E aí rapaziada, coelho aqui, sejam bem-vindos amanhã, um cinema dos memes e é o seguinte Eu tô adiantando os vídeos de fim de ano, e aí, porque eu tenho que gravar pro Matheus Formiga Só que aí, eu vou gravar GTA hoje E... Bom rapaziada, o cinema de hoje, como eu tô adiantando o vídeo, ele vai ser no freestyle Ele vai ser o seguinte, eu vou mostrar como que eu faço um roteiro com o Feno aqui Antes, desculpa, posso pedir a opinião aí alheia de quem tá assistindo o vídeo? Galera, nas últimas gravações do Lab, que pra quem não sabe é o nosso outro canal Eu tenho sentido bastante o meu joelho, que é um liquidozinho que eu tenho no joelho Por favor, me responda, está inchado o meu joelho e se sim, qual? Ai! Para de transar de quatro, Fênix, que para de inchar Tem um rostinho, o teu da... Ele tem um rostinho, não Ele tem um rostinho Dá pra saber qual tá inchado? Dá Qual que é? Não te conto Como que eu faço um roteiro? É o seguinte, Fênix, eu venho aqui em marcadores, outros memes, abrir todas Mas assim, só pra vocês saberem, eu olho todas essas páginas e roubo tudo É isso, Dali! Parece eu com um gringo Eu tentando desabafar com meus amigos, mas eles são os filhos da puta Só eu sei o que aconteceu na minha vida, tá ligado? Eu sofri pra caralho, pra estar aqui, mano E aí, eu falei que... De onde eu venho? De onde eu venho? Poucos chegaram aqui Mulheres com piercing no peito quando começam a ter filhos Calma aqui Que específico Eu não entendi Porque aí o leite sai que nem a nossa primeira mijada do dia, sacou? Ah, tá bom Nossa, eu não tava na mesma pira, velho Ó, o metrô do Rio, como que ele é A mulher surtou Surtou a mulher, mulher Não aguentou Crise de pânico Já é dois, já é dois Isso, mano, é só coringa É só coringa Fecha a porta Fecha a porta Não dá mais, não dá mais Nem dei, nem dei Nem dei, nem dei Mano, que isso? É o coringa, velho Ai, calim, cai baralho Molhou Não dá, não dá, socorro Ah, não, é o metrô de São Paulo Meu Deus, não Mano, esse cara é muito Deus bom Mano, ele tá soltando todas as gírias possíveis Mano, olha quantas vozes, quantas vozes estão Vai morrer, que isso, Coringa Calma, Coringa Mano, olha, não, ele tá surtado Ele tá surtado, tá Mano, o brasileiro médio é assustador, velho Mano, que perfeito É o Cleberiano ali, mano, meu Deus do céu É ele, ele tá ali Oxe, mano, o que que, velho, não, que isso? Mano, que doideira Ai, meu Deus Ele tá feliz Mano, ele tá feliz Foi a primeira vez que eu peguei um trintão lotado assim É que nem o cara, você lembra do cara que ficou feliz por causa engarrafamento? Por que tua mãe tá ali no canto, Fênix? Ela tá ali, ó, fazendo jutsu Vamos ver que história é essa Vai Não consigo ver o meme, ela fica fazendo jutsu Fala pra ela parar que não é o celular de gangue, por favor, olha isso Olha, eles estragam o meme O meme é tão legal Mas eles colocam a mulher fazendo jutsu Pessoal com TDAH não dá pra assistir televisão Não dá, não dá, não dá Sempre é velha que sabe linguagem de sinal, né Hoje em dia o pessoal fala Cara de Manaus chama cachorro quente de que cão? Nossa, é sério isso, velho? Ah, você vai julgar a galera de Manaus? Eu vou julgar completamente É igual o gelinho Que tem gente que chama de pinto Sacolé no Rio Não, sacolé eu aceito Sacolé chama aqui também sacolé Onde? Em Osasco? É Quem? Meus amigos da quebrada O quê? Meu Deus, o Greg Ponte Preta Não Eu não sabia Uma das melhores contas Tá, chat, pra quem não sabe Os melhores memes que eu colocava aqui Era dessa página e de outras duas Então deixa um F aí nos... Mano Nossa, eu tô muito triste, velho Tá, essa é outra página, rapaziada É muito boa Mulheres, é muito fácil cozinhar homenzinho Indo ver a panela de pressão Nossa, eu não chego perto disso, velho Eu já sei Não, não Não, eu não chego perto dessa panela de pressão, velho Eu acho muito assustador Sabe qual o nome dessa bomba? Qual o nome dessa bomba? Oxygen Destroyer Mano, pergunta qualquer coisa sobre Godzilla pra mim Qualquer coisa? Quantos dedos ele tem no pé? Ele não tem pé, ele tem pata Ah, você é muito bom Mano, tem um mosquito no teu rosto Vale Peguei Peguei, velho Nossa, sabe o que isso me lembra? Um dia que meu pai ficou bêbado e bateu na minha mãe Ela, quando for gozar, avisa Eu Receba Vale Avisado O que é gozar? Não é rir? Cara, aproveita que quando for gozar, segura as bolas do saco Por que eu vou rir? Segura nos ovos, caralho Como assim você vai rir? É pra rir, do lado? Mas gozar não é rir? Não, gozar é você zoar outra pessoa Então, tipo, se eu tá gozando de você Tipo, ah, você tá gozando de mim Para de gozar, para de gozar Guilherme, para de gozar, por favor, para de gozar Tira a imagem, ô, xero Coloquei o episódio mais sem graça de Chaves Pra treinar o modo sério Vou fazer o curso preparatório da polícia Não posso rir Mano, posso falar uma parada que eu fico triste comigo mesmo? Eu nunca vi graça no Chaves Tipo, eu tenho um carinho por eu assistir desde molequinho Mas graça é difícil Mas o Iberê já falou que não dá pra fazer carro movido à água O Iberê é burro e quer passar o bagulho pra todo mundo Se ele não conseguisse, todo mundo não consegue? Cadê? Alex, me ajuda Eu não consigo ajudar Ah Boa tarde, pessoal Temos uma promoção Compre quatro salgados e ganhe um soco Não, não Eu vou comprar três, então Manda o jab, manda o jab Rapaziada, deixa o like Eu vou imitar ele agora, ó Nossa, ô, muito foda, viu? Eu olhei, eu falei Manel, o Rocky Balbo Manda um belo jab Cara, a gente tem que fazer faculdade, por favor, sério Urgentemente A gente fizer um emprego CLT, por favor Gente, assistam o laboratório secreto pra deixar a gente rico Por favor, já tá na hora, pelo amor de Deus Parece aquelas garotas do pinto reto Ah, não Com licença Oi Qual o teu nome e por que tu não quer ficar comigo? Meu nome é Igor e por que você não pediu Quer ficar comigo? Não Mano, acho que devia ser mais assim mesmo A pessoa devia ser a mais aberta à conversação Vamos agora, meu meu filho de coco Nossa, pai Tantos anos de casado E ainda chama mãe de docinho Mas é que eu esqueci o nome dela Não Alexa, dá risada Aqueles caras lá que vão casar e ficam segurando uma placa Me ajude, socorro É tipo sem teto Compra teto, caralho Ah, isso daqui é quando as vozes falam mais alto, ó Quando você aceita A voz gritou, putz, ela falou, vou ter que botar agora Você quer ver uma hora que a voz grita? Você vai entrar, não sei se você já é velho bastante Você vai entrar naquela parte que passa pela rotatória do banco, tá ligado? Aí você vai passar por lá Você fica pensando, será que eu tenho uma arma? Você não tem uma arma Mas você pensa, será que tem alguma arma em mim? É 2023, quem vai no banco? O que acontecia é que eu chegava no banco pra rodar o bagulho lá Eu falava, mano, e se eu rodar mais uma vez só de zoas? E eu rodava umas três vezes, tá ligado? Sem ninguém ver e entrava como se nada tivesse acontecido Ninguém tava vendo Ninguém tava vendo o maníaco girando quatro vezes no bagulho Eu adorei Você riu com chaves, tá vendo? Eu adorei, mano, isso aqui dá ruim Deixa eu tentar Não, não Não, não Eu tacando um prato na cabeça, não me indico Me perdi um prato de comida Que isso, mano, freaky Que a gente fala um prato de comida Porque é um prato cheio de comida, né? Eu posso colocar qualquer merda no prato Aí, mas é um prato de bosta, entendeu? Aí continua sendo um prato O bagulho é tipo, é tipo careca A que ponto você é careca? Você tem que ser totalmente careca Ou você pode ser, tipo, ter a beiradinha? Eu acho que careca é, tipo, ca-reca Mas e eureca? É o quê? Ai, mano, eu tenho que gravar o GTA logo Eu tô ficando bêbado, gente, desculpa Muito obrigado pelo like Meu filho já é adulto, ele sabe se virar Eu no segundo ônibus errada Você já pegou o ônibus, Félix? Vou ser bem sincero, as últimas vezes foi com a minha mãe Tipo, sozinho eu nunca peguei Só pega a mãe, então Só pega a minha mãe no ônibus Os pelos do meu saco Uma hora depois de eu ter tirado ele Olha, voltamos, vadia Parece o David Jones, essa postura Sabe aqueles líquidos que você passa e tira a pele? Sêmen Um calor desse Mano, o que que é isso? Você acha que eu vou ficar hoje? O que que é isso, velho? Claro, porque eu tô dormindo na geladeira, né? Ai, que delícia Mano, que pôr de geladeira enorme é essa? Mano, ela tirou todos os bagulhos da geladeira pra caber O que é bagulho? As gavetovas, que é assim, aí você tira assim, tá ligado? Alex, o que é bagulho? Bagulho é a semente de certos frutos contida no bago Como a uva e a pera Meu Deus, ela tá correta Ela falou bagulho, ela falou bagulho, Alex, essa safada Pergunta pra ela, e as minhas bagas? O que são? Você quer ver minhas bagas? Não E bom, rapaziada, muito obrigado por ter assistido Terça, quinta e domingo, vídeo novo aqui às 7 horas da noite E, Feno, até a próxima E bom, rapaziada, muito obrigado por ter assistido Desculpa, eu vou ter que gravar GTA agora Pra eu matei formiga, desculpa, tá assim Toca aí, até o próximo e fui Lá eu chamo todo mundo de filha da puta aqui, eu peço desculpa, tá vendo a mente do palhaço?